Olá, eu sou o Marcos Calil e este é o momentoastronômico.com.br. Nós iremos ver agora como observar o planeta Vênus a olho nu no céu da sua cidade durante o mês de julho de 2016. Coloquei 17h30 porque será mais ou menos o horário que Vênus irá despontar no céu. E aí eu coloquei o dia 1º para a gente perceber que Vênus está muito próximo da linha do horizonte oeste, ou seja, é praticamente impossível contemplar Vênus no início do mês. Assim, eu aconselho a esperarmos um pouquinho, mais ou menos, lá pelo dia 10, que Vênus já está em uma certa altura interessante de ser observado. Antes de falar, se caso você tenha um prédio aqui na frente, uma árvore, uma montanha, ainda não será possível contemplar Vênus porque ele estará muito próximo da linha do horizonte. Porém, se você tiver um horizonte oeste livre da interferência desses objetos, aí sim vai dar para ver Vênus com uma certa tranquilidade. Aí, avançando os dias, eu vou colocar especificamente um dia bem interessante, que é o dia 16. Não é uma observação simples de ser realizada, no sentido que pode ser que tenha prédios na sua frente, árvores, enfim, mas tendo o horizonte oeste, sim, aí fica bem mais fácil de observar, que é a aproximação de Vênus com Mercúrio. Vênus já vai dar para observar mais ou menos nesse horário 17h30, porém Mercúrio ainda não. Então, eu vou colocar mais ou menos 17h45, que é o horário que Mercúrio começa a despontar aí no céu. E aí, a gente começa a perceber que Vênus está próximo de Mercúrio. A máxima aproximação, ou seja, a mínima distância angular entre esses dois planetas, vai acontecer a 19h45. Nesse horário, infelizmente, não dá para ver esses planetas, porque eles estão abaixo da linha do horizonte. Então, resta fazer o quê? Antecipar o horário de observação, e aí conseguir ver os dois planetas ao mesmo tempo. Quem tem um binóculo, é bem interessante apontar, porque vai conseguir ver os dois objetos no mesmo campo de visão. Telescópio já não dá, porque aproxima muito, o campo de visão acaba diminuindo, então não dá. A olho nu, sim, você vai conseguir ver facilmente os dois objetos. Ah, e como diferenciar o planeta Mercúrio do planeta Vênus? Simples. Vênus possui um brilho muito mais forte, mas bem mais forte, que o planeta Mercúrio. Apesar dos dois serem prateados, mas a diferença entre brilho, que é o que vai conseguirmos diferenciar um planeta do outro. E outra coisa, hein? Não confunda Vênus com uma estrela. O pessoal costuma chamar de estrela d'alva, estrela da tarde, né? Mas não é. Trata-se do planeta Vênus. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui ao nosso horário das 18h, que é um horário mais seguro, em termos mais confiável, né? Que eu sei que a gente vai conseguir observar com mais facilidade o planeta Vênus. E avançar pelos dias. Perceba que, com o avançar dos dias de julho, Vênus e também Mercúrio, né? Acabam, então, ganhando altura em relação à linha do horizonte oeste. Isso significa que nós teremos um tempo maior, um tempo maior de observação dos dois planetas, à medida que nós vamos se aproximando do final do mês de julho, né? E eles cada vez mais se fazem presente com mais facilidade de se observar esses dois planetas, né? Mas também vale recordar, se você tiver um prédio aqui bem na frente, nem Vênus e talvez, quem sabe, nem Mercúrio, você vai conseguir observar. Então, minha dica é procure um horizonte oeste livre da interferência desses objetos, tá bom? Bom, outra coisa interessante para se falar sobre Vênus são as fases de Vênus. Assim como Mercúrio, Vênus e a Lua também possuem fases. Deixa eu colocar aqui a partir mais ou menos do dia 15, que é um dia que se torna mais ou menos relativamente... Vou colocar dia 20, que é um dia que se torna mais ou menos relativamente interessante de observar Vênus em termos de facilidade, né? Por conta da sua distância em relação à linha do horizonte. E aí eu vou aproximar Vênus para a gente ver a fase de Vênus. Aqui Vênus está quase com sua fase cheia, né? Completamente, quase 100% do seu disco iluminado. E com o passar do tempo, isso pouco se modifica, né? Então, quando observado por um telescópio, a gente vai ver Vênus com esse aspecto aqui, quase aqui, ó, quase sendo 100% do seu disco iluminado, tá? Esse tipo de observação, assim, só realmente com o uso de um telescópio. A olho nu não dá para ver as fases de Vênus. Apenas por curiosidade. Eu vou avançar um pouco, vou entrar no mês 8, para a gente ver como realmente Vênus entra aí em fases com o passar do tempo, tá? Veja que ele vai diminuindo aí, olha. E aí vai, as fases dele vai se modificando. Veja que ele já não está mais com 100% do seu disco iluminado, tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil e esse é o momentoastronômico.com.br. Desejo a todos vocês um excelente céu e até a próxima.